É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro Mandelão Só putaria pra te piranha, 20 e 22 é o ano, caralho Ah piranha, o trem tá passando, anota a placa, caralho É o Danilinho Beat, porra A fila tá virando no beco e os vapor tá a milhão Lança tá saindo fácil, geral tá embrasadão Eu tô de peça na mão, eu tô de peça na mão Ela vem com a buceta molhada roçando gostoso no meu pirocão Eu tô de peça na mão, eu tô de peça na mão Ela vem com a buceta molhada roçando gostoso no meu pirocão Então joga, passa a bucetona no meiota Então joga, joga a buceta aqui pros amigos da loja E a Marconi ta pocando, eu to muito louco de droga Vai mamando a troca do lado do beco da loja Vai mamando a tropa do lado do beco da loja Do beco da loja Vai mamando a tropa do lado do beco da loja Do beco da loja